Oi! Oi, Oliver, tudo bem? Oi! Como que você tá? Ah, eu tô ótimo, vocês meninas! Eu queria perguntar se você quer ficar comigo assim, sabe, pra sempre. Pra sempre? Aham! Ele era o meu crush! Como que você pode fazer isso comigo? Tchau! Hanna, calma, Hanna! Não acredito que ela tá namorando o meu crush, o meu crush! Eu vou me vingar dela! Isso não vai ficar assim! Oliver, é melhor você ir embora, porque aqui não tá muito legal. Ah, mas por que? Eu queria tanto ficar, sabe, pra jantar, comer uma sobremesa. Você acha melhor eu ir embora mesmo? Sim, é porque minha irmã tá muito chateada e eu quero conversar um pouquinho com ela. Mais tarde a gente se fala, tá bom? Ah, tá bom, eu entendo. Então eu já vou indo embora. Amanhã a gente já se fala na escola, então... Sim, a gente se fala na escola. Tá bom, tchau, Lana, até. Tchau, até. Agora eu tenho que falar com a minha irmã. Eu vou tentar, né, ir lá pro quarto, conversar um pouquinho com ela. Então eu vou lá, né? Hanna! Não fala comigo, eu tô muito triste. Hanna! Vai pro seu quarto! É... O que que você tá fazendo aqui? Eu tô muito triste. Calma, Hanna. Vai pro seu quarto, eu vou dormir, amanhã a gente conversa. Agora eu não tô muito bem pra conversar. A gente sempre dorme juntas. Não, hoje você vai dormir lá na sala. Tchau. Ai, tá bom. Nossa, ela nem falou comigo direito, mas tá, né? Eu vou dormir aqui na sala, então. Ai, meu Deus, meu último dia com esse carro aqui. E último dia com essa casa também. Eu vou ter que devolver tudo porque é tudo alugado. E, bom, eu vou ter que começar a morar com meu pai de novo e eu não quero isso. Mas tudo bem. Eu preciso, pelo menos, passar uma imagem que eu sou rico e tenho dinheiro pra Hanna e pra Hanna. Porque se elas souberem a verdade sobre o que que eu faço da vida e da família que eu vim, elas não vão gostar nadinha disso. Eu tenho certeza. Mas tudo bem. Eu tô... Eu preciso deixar a casa em ordem pra poder entregar ela amanhã. E eu tenho que pensar na desculpa que eu vou dar pra elas sobre vir na minha casa e tudo mais. Acho melhor eu já ir dormir. Tem muita coisa na minha cabeça. Ainda mais que a Hanna tava muito chateada com a Hanna, né? Tudo bem. Briga de irmã. Não vou nem me meter. É hora de dormir, né? Amanhã eu tenho algumas coisas pra fazer. Ai, hoje é um novo dia. Já tô bem melhor. Não tô nem mais triste. O que eu tenho mesmo é sede de vingança. E eu vou seguir o Oliver porque tenho certeza que ele tá escondendo alguma coisa, viu? Ai, ai. Deixa eu ir pra escola. Deixa eu tomar o café da manhã, né? Porque eu tô com muita fome. Oi, Hanna. Oi. Nossa, você vai comer aqui também? Vou. Vamos logo porque eu tô atrasada. Mas então, eu não quero ir com você hoje. Ainda tô um pouco chateada. Tá bom, então. Tchau. Tchau. Ai, ai, hein? Agora eu vou lá também sair. Ai. Eu nem tô acreditando que ela tá ainda chateada comigo. Eu nem sabia que ele era o crush dela também. Mas tá, né? Eu vou aqui pegar o meu skate. Ai, ai. Tô chegando aqui na escola, né? Já até peguei meu binóculo porque... Hoje eu vou vigiar esse menino. Tá. Ih, já começamos bem, né? Tá falando com quem? Colar lá. Deixa eu pegar o meu binóculo pra vigiar. Oi, Lala. Tudo bem? Ai, tudo bem, Oliver? Como que você tá? Estou muito bem. Ai, que ótimo, sabe? Eu tava pensando assim, de você me passar seu número de telefone. Tem como? Ah, é claro. Passa aí pra mim, então, Lala. Tá bom. Pra gente conversar. Tá bom. Vou ver aqui no papel rapidinho. Ah, eu lembro, eu lembro, eu lembro. Fala pra mim, então. Tá, é 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 8, ok, Lala. Bom, eu acho melhor a gente se separar aqui da escola, senão vão achar coisa estranha, né? Sim, a gente não pensa que a gente tá namorando. É, e não pode, não dá, não dá. Mas a gente conversa depois, tá? Não é pra eu contar pra ninguém sobre o que eu peguei. Eu não vou contar, né? É claro, Oliver. É, não pode contar pra ninguém que eu peguei seu número de telefone, hein, Lala. Sim. Melhor a gente indo, né? Vamos, senão daqui a pouco tem alguém espionando a gente. Vamos? Sim, vamos. Vem. Eu não acredito nisso. A Lana não vai acreditar no que tá acontecendo. Eu sabia que tinha algo de errado. Ai, ai, eu tô muito chateada que a Lana não tá mais falando comigo direito. Ela nunca vai fazer as pazes comigo, mas tudo bem, né? Vou tentar alegrar ela um pouco. Oi, Lana, tudo bem? Oi, Oliver. Ai, é, que bom te ver aqui hoje, achei que você ia faltar. Eu não ia faltar, não. Você é um falso, Oliver. Oxi, como assim, Lana? Você tá doida? Logo você vai descobrir, viu, Lana? Depois a gente conversa. Descobri o quê? Eu vou pra aula. Tchau. Eu, hein? Tá bom. Lana, não acredita nela, não. Ela vai falar mentira sobre mim. Você sabe que eu nunca minto pra você, né? Eu sei, mas a Lana, eu tenho que acreditar nela. Ela é minha irmã. Mas você tem que acreditar em mim também. Você não sabe quem tá falando a verdade ou não. E com certeza sou eu. Só pra te deixar claro, tá? Eu sei. Então pronto, vamos pra escola. Ô, vamos pra aula, melhor. É, então. Oi, Lana. Você nem pra deixar... Não fala comigo. Você nem pra deixar ela sentar aqui, mas tudo bem. Arranja outro lugar. Tem vários outros. Aqui, ó. Vamos sentar aqui, Lana. Ai, que nojo desse casal. Você é invejosa, Lana. Até parece. Tem inveja de você. Gente, para com isso. Vamos fazer a lição. A prova. Eu acho que a professora nem veio. Só pra ver. Deixa eu ver rapidão. Eu acho que a professora não veio, galera. Bom, eu acho que eu já vou embora. Então, tempo perdido nessa escola. E, Lana, não vai dar pra gente se ver hoje, depois da escola, porque eu já tenho umas coisas pra fazer. Mas por que a gente combina? Porque, sim, eu tenho coisa pra fazer. Sabe como é, né? Tenho coisas pra fazer, tipo o quê? Conversar com a Lala? Como assim conversar com a Lala, garota? Você tá bem noida. Você acha que eu não vi não, querido? Oxe, vi o quê, Lana? Você é meio doida. Você pediu o número de telefone pra ela. O quê? Pois é, Lana. Nossa, Lana, você mente. Assim que eu cheguei da escola, tá? Você mente, você mente. Ah, que aparece. Meu celular tá tocando, gente. Um segundo. Ai, meu Deus. Meu pai? Eu não acredito que é meu pai. Alô? Oi, pai. O que você quer? Oi, filho. Eu preciso de ajuda aqui na fazenda. Tá precisando de ajuda aqui. O menino aqui foi embora. Ele não entende, foi nada. Eu preciso de ajuda. Só que eu... Ô, pai, eu não posso ir pra ir. Você sabe que eu não gosto de ficar indo pra roça. Mas eu preciso de ajuda, meu filho. Vai ficar precisando. Eu não quero ir aí hoje. Não vou, não vou. Vem aqui agora. Eu tô precisando de ajuda. Tira a leitada. Vai, que eu vou acabar. Ó, pai, pelo amor de Deus. Tá bom, eu vou. Mas não é pra contar pra ninguém. Tira a leitada. Tá bom, tchau. Tira. Meu Deus do céu. Eu não acredito que meu pai fez isso. Eu fiz só pra meu dia ficar pior. Tive que devolver a casa. Eu vou devolver o carro ainda hoje. Ai, meu Deus. Lana. Ai, meu Deus. Eu realmente não vou poder te levar hoje pra gente ir no cinema e tomar um sorvete, tá? Meu pai realmente tá precisando da minha ajuda. O seu pai? É. Um dia você vai conhecer ele, mas... Era o seu pai? Sim, meu pai. Então por que você não me falou que era o seu pai que tava atendendo? Eu não sabia que era ele que tava ligando. Ele ligou de número desconhecido. Bom, eu acho melhor eu já indo, tá, Lana? É, não vai dar pra eu te levar pra casa. Tchau. Tchau. E vê se acredita em mim, não na Rana. Tá. Ai, meu Deus. Espero que ninguém me vigie hoje. Espero que, sei lá, ninguém veja eu indo pra roça, mas tudo bem. Já segui esse menino pra ver o que ele vai fazer. Eita, calma que senão ele vai me ver. Onde que ele tá indo? A casa dele nem é pra esse lado. Estranho. Ele está indo na direção da fazenda? Como assim? Ele estacionou o carro aqui? Ele é muito mentiroso mesmo. Eu vou descobrir agora o que ele está aprontando. Uma piada mesmo, viu? Tem um homem de cavalo ali. Quem será que é? Deixa eu me esconder aqui atrás. E vou vigiar ele com o meu binóculo. Oi, pai. Tudo bem? Cheguei aqui. Eu preciso de ajuda logo. Tô precisando escarvar os cavalos, tirar os ali da vaca. Você não me ajuda. Isso é demorado mil anos pra vir aqui. Ó, pai. Foi mal. Sabe como é, né? Enfim, eu acabei de sair da escola. Bom, eu já vou me trocar então, tá bom? Gente, se troca logo e me ajude, por favor. Tá bom. Ai, meu Deus, viu? Que saco. Vou ter que me trocar aqui e fazer minhas coisas. Eu não acredito. Ele é fazendeiro. Ele finge que é rico. Ai, a Lana vai adorar saber disso. Que menino bobo. Pra que ficar mentindo? Vou até pegar meu celular aqui, né? Vou tirar umas fotos. Ai, meu Deus, viu? O Bento tá muito sujo. Meu Deus do céu. Tá, meu filho. Continue aí. Ô, pai. Eu não quero tirar leite da vó com hoje, não. Não vai dar, não vai dar. Mas precisa. Não vou, não vou. Eu preciso de ajuda. Quantas vezes eu tenho que falar que você não entende? Cadê o tio Robson? Ele tá de folga hoje. Ah, não é possível um negócio desse. Ele tá de folga e eu tenho que ficar trabalhando no lugar dele? Isso mesmo, meu filho. Tá bom, tá bom. Ai, pai, eu já quero ir embora já. Eu posso ir embora? Terminando você vai. Ah, pai, uma coisa. Eu tive que devolver o carro hoje e eu devolvi a casa também. Então eu vou ter que morar com o senhor aqui. Tá bom isso que dá querer ser rico, não aceitar a vida que ele tem. Ah, pai, desculpa, né, que eu não gosto de ficar limpando o bicho aqui. Isso daqui não é vida pra mim e eu vou querer dinheiro de novo, porque eu preciso alugar outra casa. Só que mais barata. Você vai ter dinheiro? Você vai ter dinheiro trabalhando. Só isso? Tirando ele da vaca, peitando o cavalo, cuidando as galinhas. Mas eu vou ganhar quanto por mês? Não interessa. Faça seu trabalho, depois a gente conversa sobre isso. Tá bom, eu acho que eu já vou embora. Eu não aguento mais ficar aqui, não. Tá bom, tchau. Tchau. Ai, meu Deus, que vergonha, viu? Tô sem carro ainda por cima. Espero que a Lana não me veja desse jeito aqui. Tô do caipira. Melhor eu já indo pra minha casa e tomar cuidado. Vou até ir por um caminho diferente, senão ela vai me ver. Eu não acredito nisso. O Oliver, ele é fazendeiro e tá mentindo com a minha irmã esse tempo todo. Ainda bem que eu tirei más fotos. Vou chegar em casa e mostrar tudo pra ela. Cheguei em casa, né? Tô doida pra contar novidade pra Lana. Ela vai adorar ficar sabendo disso. Irmã, onde você tá? Eu tô aqui no quarto. Tô indo. Você não sabe o que eu acabei de descobrir. Vem aqui pra sala. Tá. Eu preciso te contar uma coisa. Senta aqui no sofá, porque olha, é uma fofoca das boas. O quê? Deixa eu pegar meu celular aqui pra te mostrar. Olha aqui. O Oliver, ele não é rico, tá? Ele trabalha na minha fazenda. Eu tirei fotos. O quê? Posso ver aí? Pode. Ver com seus próprios olhos. Meu Deus! É verdade mesmo. Eu nem tô acreditando que eu tô vendo. Pois é. Se você quiser, amanhã, depois da escola, a gente pode seguir ele. O que você acha? Sim, eu quero ver isso com meus próprios olhos. E outra coisa. Sabe quem tava junto com ele lá na fazenda? O quê? A Lala, tá? A Lala? Sim, ela tava bem junto com ele lá. Eu nem tô acreditando nisso. Pois é. Bom, acho bom a gente dar uma dormida, né? Porque amanhã o dia vai ser longo. A gente tem que espionar ele. Sim. Olha, eu vou deixar seu celular aqui, tá bom? Tá bom. Você pode dormir comigo hoje, tá bom? Eba! Ah, irmão, outra coisa que eu descobri também, só que eu esqueci de te falar. O quê? É que a casa que ele tem e o carro eram alugados, não era dele. E já venceu o contrato, então ele não tá mais com a casa, entendeu? Ele voltou pra fazenda já. O quê? Sabe o que você deveria fazer? Ligar pra ele e falar, amanhã, depois da escola, eu posso ir na sua casa? E ver o que ele fala. Hum, boa ideia. Faz isso agora, aproveita, que ainda dá tempo. Tá bom, então. Oi, Oliver. Amanhã eu posso ir na sua casa, amanhã? É... Então, Lana, meio que não vai dar, sabe? Eu tô ajudando muito o meu pai e amanhã eu vou estar ocupado. Não vai dar, desculpa. Mas que tal que a gente sair amanhã também com o seu carro? O meu carro não vai dar, Lana. Ele quebrou, eu tô na mecânica, sabe como é, né? Carro sempre quebra. Ah, entendi. Então, amanhã a gente se fala na escola, tá bom? Tá bom, Lana. É, eu preciso fazer minhas coisas aqui. Até amanhã, então. Tchau. Tchau. E aí, irmão, o que ele te disse? Ele disse que o carro dele quebrou. Ah, ele é mentiroso. Bom, amanhã, então, depois da escola, já sabe. Pega seu skate, seu binóculo, porque a gente vai bizonhar a vida dele. Tá bom, então. Meu Deus, por que que a Lana resolveu me ligar logo agora? Ela nunca me perguntou sobre o meu carro. Ah, isso daí tá esquisito. Parece que ela tá sentindo as coisas. Bom, eu vou ter que dormir aqui no celeiro. Boa noite, pai. Olha, você me paga, viu? Boa noite, filho. Tchau, pai. Tchau. Irmã, bom dia. Bom dia. Já comeu? Já. Olha, eu deixei aqui o lanche. Deixa eu pegar uma banana aqui, então. Vamos de skate, irmão? Vamos, irmão. Quero ver se ele vai pra escola hoje. Será que ele vai? Olha, eu falei pra ele se a gente encontrar na escola. E ele falou, tá bom. Tá vendo? O carro dele nem tá aí hoje. Será que ele já tá na escola? Eu não sei, mas eu acho que sim. Olha ele. Oi, meninas. Que bom encontrar vocês. Olha, ele veio a pé hoje, ele veio de carro. É, eu falei pra Lana, ele tá quebrado. Sabe como é, né? É. Eu tinha que levar ele pro conserto. Ele quebrou, assim, uma pecinha. Mas amanhã ele tá comigo já. Ah, entendi. Vamos pra aula, gente, que a gente tá bem atrasado já. Eu falei pra você que ele tá mentindo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Professora, não veio de novo. Ai. A gente vai ter que ficar lendo aqui as coisas. Você não vai sentar do meu lado não, Ana? É porque eu tô pegando que minhas coisas que eu deixei sem querer aqui ontem. Mas você não... Ah, tá. Pensei que você não ia sentar do meu lado hoje. Lana, eu posso conversar com você um minutinho? Tá bom, então. Vem aqui comigo, por favor. Tá. Então, Lana, eu acho que sua irmã tá falando mal de mim por aí, não tá, não? É, não, não. Como não? Ela tá assim, ela tá te falando coisas que ela não deve e eu tô percebendo isso. E eu não estou gostando disso, sinceramente. Mas ela não falou nada pra mim. Aham, sei. Você tá toda desconfiada de mim ultimamente. E eu já... Que desconfiada. Ela tá assim. O quê? Quem tá falando de mim aí? O quê? Como assim, Lana? Ninguém tá falando de você não, garota. Hum, sei. Dá licença que a gente tá conversando. Ah, se você quiser eu fico aqui, meu filho. Você não anda na escola, você não é o dono daqui. Mas eu tô conversando ações com ela. Você não é o dono daqui, tá bom? Isso é desrespeitoso, garota. Desrespeitoso, é você que é mentiroso. Eu não sou mentiroso. Por que eu sou mentiroso? Vai me contar. Você sabe muito bem. Gente, para. Eu sei muito bem. Por que? Tá me vigiando agora, é? Eu não. Por que eu vou perder meu tempo vigiando você? Gente, para com isso. Tá bom, então. Eu não vou perder meu tempo com você, não, Lana. Já vou indo embora. Tchau, Lana. Credo, viu? O garoto tá sem classe. Irmã, agora vamos lá seguir ele. Sim, eu tô falando pra você, ele tá muito desconfiado. Tá, vou pegar aqui meu skate bem rápido. Pega o seu skate e o binóculo, vamos ver pra onde ele vai. Tá, eu já peguei aqui o binóculo. Cuidado pra ele não te ver, pelo amor de Deus. Tá bom, vou aqui. Ele tá correndo. Ele tá correndo? Ué, por que ele tá indo nessa direção? Eu falei pra você aí onde fica a fazenda. Meu Deus, igual na foto. Sim, a que eu te mandei. Vamos ficar aqui escondida. O quê? Por que ele tá em cima do cavalo? Eu falei pra você... Pai, cheguei. Bom, acho que eu tô aqui já. Já é pra eu escovar o Robson. Justo mesmo, filho. Tá precisando aqui, viu? Tá, eu vou trocar de roupa primeiro, então rapidinho, tá? Tá bom. Vem, irmã. Vem aqui pra trás que ele vai se trocar. Tá. Meu Deus! Pera aí, deixa eu só tirar isso daqui, né? Que já tá muito perto. Ai, meu Deus, eu vou me esconder aqui. Meu Deus, ele tá se vestindo mesmo. Vai lá, irmã. Tá bom, vou ir agora. Um, dois, três. Oliver! O quê? O que você tá fazendo aqui, Lana? Não, aqui não é lugar pra você ficar. Oliver, eu já sei de tudo. De tudo que é, eu tô fazendo trabalho voluntário aqui. Isso daqui não é lugar. Pode ser mentirosa, filho. Você trabalha aqui comigo. Vai, cara! O quê? Eu falei pra você, Lana. Ele é mentiroso. Lana. Ele mente uma vida de milionário, mas ele não é nada disso. Lana, você me desculpa. Eu, bom, eu não queria que você ficasse sabendo disso dessa maneira. Mas por que você não me contou? Eu não ia ficar brava. Porque eu moro na fazenda. Você acha que é legal falar isso? Eu, pelo menos, não gosto muito. Se eu fosse você, eu falaria. É, mas você não é eu. E, bom, sua irmã, ela é muito chata. Eu tenho certeza que ela só soube disso porque ela ficou me espionando. Né, Lana? Fiquei mesmo porque eu sabia que tinha algo de errado em você. Você nunca me passou a verdade. E ela me contou que você tava conversando com a Lala e passou a mamãe. Pois é, até tá aqui, né? Bom, a Lala também é fazendeira, então a família dela também tem uma fazenda aqui com a gente. Mas a Lala, ela é minha amiga. Ela é fazendeira e, bom, eu queria ser amigo dela porque ela entende de tirar leite da vaca e escovar cabal. É, exatamente isso. É, também. Então ela tá com o Robson ali agora. Bom, desculpa por isso, Lana, mas... Você deveria ter me contado. Não, Lana, não é pra você chorar, me desculpa. Você sabe como é as coisas. Eu sei sim, mas você nunca me conta nada. Desculpa, Lana. Porque você sempre mentiu pra mim. Você não vai me desculpar? Não, eu não te desculpo. Vamos embora, Lana. Vamos, irmã. Tchau, Oliver, seu fracassado. Tchau. Fala comigo, gente. Ai, isso é muito triste, irmã. Irmã, não fique triste. Coisas assim acontecem na nossa vida, tá bom? Vai tudo ficar bem. Tá bom, então vamos pra casa. Vamos, irmã. Vamos subir, né, irmã? Beber uma água. Sim, irmã. Eu tô muito chateada que ele mentiu esse tempo todo. Irmã. Eu nunca mais vou perdoar ele. Por isso eu sempre falo. Tem que acreditar nas irmãs. Porque as irmãs tem que ser unidas, entendeu? Então, eu falei pra ele pra eu acreditar nele, irmão. Tá bom, na próxima vez você sempre acredite em mim. Porque eu nunca vou mentir pra você, entendeu? Tá bom, então. Agora vamos ser irmãs para sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.